Agora vamos conseguir personalizar nossas salas? Bom, o StumbleGuys está perto de atualizar e vai vir muitas coisas. E sim, você deve estar se perguntando, quais novas coisas que vai vir nesta atualização? E eu sei lá... E bom, hoje eu vou revelar a nova função que vai estar chegando no StumbleGuys. Ah, agora eu entendi! E bom pessoal, antes de tudo começar, comenta aí nos comentários se o YouTube te notificou o vídeo, se você foi notificado ou se você recebeu esse vídeo por recomendações do YouTube. Comenta nos comentários que o seu comentário é muito importante para mim, beleza? Bom, está perto de atualizar o StumbleGuys, mas ninguém sabe o que de novo vai estar chegando nesta atualização. Mas calma aí meu parceiro, que eu já sei o que vai chegar nesta atualização. Bom, lá no Discord oficial do StumbleGuys foi revelada uma nova função de personalizar salas. Ou seja, nós vamos conseguir personalizar as nossas próprias salas. E olha só meu parceiro, com essa nova opção, nós vamos poder escolher qual mapa vai vir logo em seguida do mapa que a gente encerrar. Ou seja, sabe quando a gente joga a partida e a gente acaba a partida? E já vem um outro mapa seguido e o jogo que escolhe não é a gente? Então, essa nova opção vai fazer com que a gente escolha a figura partida e a gente escolha qual mapa que a gente vai querer jogar quando acabar a partida. Então, a gente vai ser uma opção muito boa que todos os jogadores praticamente vão querer, meu parceiro. É uma opção top demais, uma opção que não tem no StumbleGuys. Então, é uma opção que vai fazer sucesso aqui no StumbleGuys. Porque essa opção vai fazer com que os jogadores selecione qual mapa que ele mais gosta de jogar e assim vai deixar a partida mais divertida ainda. E olha só meu parceiro, pra você ter noção, esta nova opção, ela teve 60% de confirmação que ela pode estar chegando na atualização do StumbleGuys. E não é eu que estou falando isso aí. Isso aí foi falado pela própria empresa oficial do StumbleGuys. A empresa oficial do StumbleGuys acabou anunciando que o StumbleGuys aí teve 60% de confirmação que esta nova opção pode estar chegando no StumbleGuys, meu parceiro. Então, fica ligado, meu parceiro, porque essa opção vai fazer sucesso. Porque a gente ali, a gente não pode, como eu já falei, escolher qual mapa a gente quer jogar. O jogo que escolhe, isso ele acaba sendo meio chato porque o jogo que vai lá escolhe. Ah, você vai jogando isso aqui. Então, a gente é obrigado a jogar no mapa que o jogo escolhe. Então, com essa opção, você vai poder criar a sua sala. Não estou falando que na partida que você entrar, você que vai escolher. Estou falando a sala que você criar, você vai escolher qual mapa. A partida que você jogar, vai ser normal. O jogo que vai escolher qual mapa você vai jogar. Mas a sala que você criar para jogar com seus amigos ou com algumas pessoas, é você que vai personalizar essa sala. Então, é uma opção muito boa que a gente está querendo há muito, muito tempo. Porque é uma opção que ainda não tem aqui no StumbleGuys, meu parceiro. E bom, comenta nos comentários aí o que você achou sobre essa opção. Porque, como eu falei, é uma opção que vai fazer sucesso aqui no StumbleGuys. E é uma opção que foi revelada pelo StumbleGuys oficial, tá? Então, aí está para mais confirmado. Porque essa opção, para vocês terem uma noção, ela teve 60% de confirmação e 40% de não, tá? E lá, eles dizem que é para atualização. Então, será que vamos receber esta nova opção nesta atualização 0.34? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber sobre a sua opinião, beleza? E eu sei lá... E bom, pessoal, não se esqueça também de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder mais notícias como essa, tá? Quem sabe que saia uma notícia aí sobre o novo mapa, qual a data vai chegar e você não vai perder. Para você não perder, é só se inscrever no canal para não perder nenhuma notícia, tá? Não é só se inscrever, tem que se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? E muito obrigado por quem assistiu até o final. Então, muito obrigado. Até a próxima. Ah, foi. Tchau, tchau.